Olá, dando continuidade, então surgem outras perguntas às vezes, por exemplo, qual o sentido de uma pessoa cometer um crime com a outra? Não é assim? Está errado. Ok, está errado, só que para ela faz sentido. Então, a questão aqui, eu não vou entrar em moralismo, juízo de valor, ética, eu só vou constatar que é assim que nós somos, fazendo algo que faz sentido para a gente. Ou seja, esse é o sentido individual, cada um tem o seu e em cada momento, pois ele muda. A pessoa que cometeu o crime pode mudar e começar até ajudar os outros depois. Tá certo? Um abraço.